Ela não é imprópria. Agora, um exemplo. Então você precisa saber quando você está diante de uma integral imprópria desse tipo. Agora, essa daqui. Aqui, ó, integral de 2 a 3 de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3, integral em x. Essa integral converge ou diverge? Ah, porque tem todo aquele papo, ó, que eu não vou mais escrever aqui, ó. Tá? A integral imprópria é esse limite. Nós dizemos que a integral imprópria converge quando o limite é o quê? O número real. E ela diverge, caso contrário. O que é o caso contrário? O limite é mais infinito, ou é, o limite, ou é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe. Entendido? Será que é necessário eu colocar de novo? Não, né? Então é a mesma toada da situação anterior. Então quando é que a integral converge? Quando esse limite é o número real. E o valor da integral imprópria é o limite. É o número real que dá o limite. Se o limite é mais infinito, a integral é quanto? Mais infinito. Se o limite é menos infinito, a integral é quanto? Menos infinito. E assim por diante. Entendido? Aí ele pergunta, ó, eu joguei essa pergunta aqui. Essa integral converge ou diverge? Bem, por que que essa integral é uma integral imprópria? Porque se eu fizer x igual a 3, o limite dessa função não é um número real. Então é bom colocar essa observação. Esta integral é imprópria. Por que que essa integral é imprópria? Esta integral é imprópria. Por quê? Por quê? Por que que ela é imprópria? Porque é o limite da função que eu estou integrando, o limite com x tendendo a 3. E ela é imprópria? Ela é imprópria no 2? Me diga. Não, ela é imprópria no 3. Pois, por que a função, essa função aqui, f de x igual a quem? 1 sobre a, escuro, que é de quem? x menos 2. Ela é x menos 3. Ela é contínua. Vou apagar tudo aqui. Ela é contínua no intervalo 2 fechado, 3 aberto, tá? Ela é contínua em 2 fechado, 3 aberto. E quem é o seu limite? O limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda. Qual é o limite disso? Menos infinito. Não é o número real. Se o x tende a 3 pela esquerda, x menos 3 tende a 0 por valores negativos. A raiz cúbica, portanto, disso tende a 0 por valores negativos. Então, trata-se de uma integral imprópria. Portanto, faz sentido a pergunta. É cabível a pergunta. A integral imprópria, ela converge ou diverge? Agora vamos saber. Primeiro, trata-se de uma integral imprópria. Então, veja. Olha aqui. Dado, dado o pertencente ao intervalo 0, 1 aberto, 0, 1 aberto, não, desculpa. 2 fechado, 3 aberto. 2 fechado, 3 aberto. Quem é a integral? Fazer a integral separada, até para não ficar carregado o limite. Tem a integral de 2 ao 1. De 1 sobre a raiz cúbica de x menos 3, integral em x. Quem é? Isso aqui é a integral de quê? De 2 ao 1. De x menos 3 elevado a quanto? Menos 1 terço. Correto? Integral em x. O que eu faço, hein? O que eu faço? Chame isso aqui de u. Ah, de u não. Melhor não. Eu não posso chamar de u. U é aqui. Chamar de v. Obrigado. Isso aqui é quem? Dv. Dv. Então, dv. Então, eu estou com a integral de quanto? Exatamente. Não posso chamar de u. Então, fica a integral de v elevado a menos 1 terço, integral em v. Que é quanto? V elevado a menos 1 terço mais 1. 2 terços. Então, fica x menos 3 elevado a quê? 2 terços sobre 2 terços. Então, é 3 meios disso. Correto? Variante de quanto? De 2 a 1. Está certo? Isso dá o quê? O valor da função no 2. Quanto é o valor dessa função no 2? 3 meios. Menos 3 meios. É 2 menos 3. Dá menos 1. Né? 1. Não, é 3 meios mesmo. É 4. É 3 meios. É quanto? Vamos no u. Então, fica o quê? Fica 3 meios. De quanto, hein? De... raiz cúbica de 1 menos 3 ao quadrado. Raiz cúbica de 1 menos 3 ao quadrado. Menos o valor dessa função no 2. Então, fica a raiz cúbica de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado... De menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 4. Raiz cúbica, cara. É raiz cúbica de x menos 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz cúbica de 1 dá 1. Então, dá isso aqui. Logo, você está integrando uma função que é negativa, cara. Nesse intervalo, ela é negativa. A integral terá de dar negativa. Logo... Quem é a integral de 2 a 3 de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3, integral em x? Isso é o limite com u tendendo a 3 pela esquerda dessa expressão. Quanto é? 3 meios de quem? Raiz cúbica de 1 menos 3 ao quadrado menos 1. E quanto é o limite dessa expressão? Faz u tendendo a 3 menos 3 meios. Tá? E assim... Dá quanto? Quanto é que dá? Menos 3 meios. O que tem de dar mesmo. Bem, tem que ser negativo. Dá menos 3 meios, que é o número real. Logo, a integra assim, né? A integral imprópria é uma integral imprópria. Integral de 2 a 3 de quanto? De 1 sobre raiz cúbica de quê? De x menos 3. Essa integral o quê? Converge. E qual é o seu valor? integral de 2 a 3 de u sobre raiz cúbica de x menos 3 integral em x. Quanto é? Menos 3 meios. Tá? Dá menos 3 meios. Integral imprópria Converge. Tá bom? É isso. Entendeu? Ah, é óbvio, né? Que você tem aqui a situação situação contínua. Vamos apagar aqui os intervalos, ó. Tá? E apagar aqui. É o que eu quero. Só fazendo a alteração pra ter o caso aná. Seja um AB reais com a IF uma função contínua em o quê? A aberto B fechado tal que o limite de f de x com x tendendo a a pela direita não é um número real. Aí eu vou fazer o limite integral de u a a de u a não de u a b de u a b com u tendendo a a pela direita. Esse limite ele é chamado integral imprópria de f de f aonde, hein? a aberto b fechado vírgula sendo denotado por isso aqui. Ou seja, quem é isso aqui? É o limite com u tendendo a a pela direita da integral de u a a. Tá? É o caso análogo. u a b. Desculpa, perdão. u a b. u a b. Mesmo que situação trata-se de uma integral imprópria. E aí e aí você tem o seguinte. limite de 1 sobre x elevado a p agora vamos ver a integral de 0 a 1 que é uma integral imprópria. A integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a p com p com p o que? Com p positivo. porque se o p é negativo 1 sobre x elevado a p não é integral imprópria porque é x elevado a menos p. Tá certo? Tá entendido? Então vamos pegar aqui. Deixa eu apagar aqui. Tá. Seja p positivo. Tá? Então dado lado u pertencente ao intervalo zero aberto um fechado um fechado tá quem é a integral quem é a integral de u a 1 de 1 sobre x elevado a p tá? p positivo. Não interessa p negativo porque expoente né lá em cima tá? quem é a integral de 1 a 1 de 1 sobre x elevado a p é o tal quem é a integral de x elevado a p x elevado a p é x elevado a menos p então fica o que? x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1 correto? de quanto? de 1 a 1 isso é o que? 1 vou botar aqui isso é igual a vamos lá no 1 isso aqui dá quanto? dá 1 sobre quem? 1 menos p tá certo? dá 1 sobre 1 menos p e o valor dessa função no u dá quanto? dá u elevado a que? a 1 menos p sobre menos p concorda comigo? todos concordam? dá isso aí agora entendido? todos entenderam? todos compreenderam? agora eu vou fazer o u tender a o que? tender a 0 porque é a integral imprópria no 0 1 ela é imprópria porque a função 1 sobre x elevado a p o limite disso quando x tende a 0 pode não existir tá certo? não é um número real melhor dizendo não é um número real daí daí vamos quem é o limite quando o u tende a 0 com valores positivos da integral de u a 1 da integral de u a 1 de 4 de 1 sobre x elevado a p integral em x quem é? isso aqui é o limite com u tendendo a 0 por valores positivos dessa expressão 1 sobre 1 menos p menos o que? u elevado a 1 menos p sobre 1 menos p se o p for menor que 1 qual o limite? p menor que 1 ou seja se 1 menos p é positivo qual o limite dessa expressão? isso aqui é 0 limite 0 portanto isso aqui fica 1 sobre 1 menos p ou seja esse limite é igual colocar aqui a 1 sobre 1 menos p se o expoente é positivo ou seja se o p é menor que 1 tá certo? agora se o p é maior do que 1 se o p é maior do que 1 ou seja se o expoente é negativo qual é o limite dessa expressão? só disso aqui qual o limite disso aqui? 0 é mais infinito dividido por 1 menos p que é negativo isso é menos infinito com o mesmo na frente mais infinito somado com essa constante quanto é que dá? mais infinito dá mais infinito nessa situação e menos infinito dessa tá? todos entenderam? tá? assim assim essa integral aqui integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a p integral em x o que é que acontece com ela? ela converge converge se o que? se o p é menor do que 1 e diverge sem vírgula não e diverge se o p é maior do que 1 com então vamos lá quem é o valor? quem é o valor dessa integral? que é o valor dessa integral? quem é? é quanto? é 1 sobre 1 menos p se o que? se o p é menor que 1 e é quanto? é mais infinito se o p é 1 maior que 1 e é claro eu tô pegando aqui seja p positivo pra fazer essa conta aqui p diferente de quem? de 1 seja p positivo p diferente de 1 aí dado o pertencente ao intervalo zero aberto e fechado você tem isso aqui tá certo? e se o p for 1 ela também diverge ela também diverge porque veja que veja que eu percebo aqui a integral de 0 a 1 de 1 sobre x integral em x essa integral mais infinito porque isso aqui vai ser o limite com u tendendo a 0 por valores positivos da integral de u a 1 de 1 sobre x portanto isso é o limite com u tendendo a 0 por valores positivos de que logaritmo natural de x de quanto? de u a 1 ou seja isso é o limite com u tendendo a 0 por valores positivos logaritmo natural de u menos logaritmo natural de u logaritmo natural de 1 é 0 e qual é o limite disso com u tende a 0 mais infinito por quê? porque o logaritmo natural de u tende a tem limite menos infinito com menos na frente mais infinito ou seja a integral também diverge se o p é maior que é igual a 1 tá? aqui é pra p portanto se aparecer acontece integral aqui ó tá? tá? Obrigado.